Existe um lugar onde a realidade reflete o mundo que condena estas mulheres onde tudo pode mudar em um instante Bem-vindo à Capadócia O problema é que tu confundes económicamente viable ou convertir as internas em esclavas Ninguém está livre deste inferno Déjame de aqui antes de que me mate Capadócia, um lugar sem perdão Adentro ou afuera, que mais dá?